Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia um terço do que o coração sente De alguém que não valia um terço do que o coração sente Se eu soubesse que era assim Ia ser só sofrimento Ia ser só sofrimento A gente A gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Eu virei dependente Eu virei dependente E eu vire dependente E diz aí Isso aí Isso aí , mano Isso aí Música Música Música